Oi gente, hoje fazendo cuscuz, tá? E dando várias dicas aqui de cuscuz que vocês podem fazer, né? Receitas, né? Que vocês podem colocar dentro desse cuscuz aí, né? Pra rechear. Então vamos lá, gente. O que eu fiz aqui, ó? Pra quem não sabe, você vai lá e compra o cuscuz, que é esse amadelinho aqui, ó. Esse pozinho amadelinho tá dando pra ver lá dentro, gente, ó. Cuscuz tem de várias marcas, tá? Aí eu coloquei um potinho desse, gente, que é uma xícara, tá? Aqui e coloquei água pra... ele tem que ficar úmido, tá? Não pode ficar mole, gente. Não pode ficar aguado, é úmido. Você vai colocando água e mexendo até virar tipo uma farofinha, tá dando pra ver? Ó, ó como é que ele tá. Aí você vai deixar uns 10 minutinhos pra ele ficar bem úmido, pra na hora de cozinhar ali, não ficar muito seco. Gente, então eu já deixei aqui, né? 10 minutinhos. Antes que vocês falarem pra vocês, botei uma colherzinha de sal, misturei. Então aqui vai o quê? O sal, a água e o cuscuz, que é essa farinha aqui. E agora, gente, tô com a cuscuzera aqui, ó. Aqui meu marido comprou pela internet. Vocês acham na lojinha de 99 perto da casa de vocês. Ah, não tem dinheiro pra comprar. Não seja por isso que vocês vão deixar de fazer. Vocês vão fazer também. Arruma a panelinha, gente. Qualquer panelinha velha ou tampinha velha que tem na casa de vocês. Olha só, eu tenho essa panelinha velha aqui, não tem? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pano de prato, gente, olha só. Um pano de prato, porque tem gente que não tem, tá? Aí que essa panelinha velha aqui, o que que eu faço, gente? Eu boto esse cuscuz aqui dentro, essa panelinha aqui, tá? Amasso bem com a colherzinha pra ficar bonitinho. E pego esse pano de prato. Né, gente? Aqui eu tô filmando com o celular, porque é difícil essa panelinha velha, gente. Coloco aqui, né? E viro e amarro, gente. Não tá dando pra mostrar pra vocês direito que eu tô filmando aqui no celular. Tá meio complicadinho, né? Aí eu viro de cabeça pra baixo essa panelinha, ó. Ela vai ficar de cabeça pra baixo, gente. Só que já vai ter que tá amarrada pra quê? Pro cuscuz não cair pra fora, né? Aí vocês vão dar um nó. Gente, olha só. Amarrei bem amarradinha aquela panelinha, tá? Aqui dentro, com o cuscuz aqui dentro. Aí eu vou pegar uma outra panela, vou levar no fogo, deixar ferver a água. E vou colocar aqui em cima, gente, ó. Tem que cozinhar? No vapor. Vou deixar 10 minutinhos, depois tá pronto. Depois só desenformar no pratinho e servir, tá? Isso aqui não tem cuscuzera. Tô dando uma dica aí pra vocês, tá bom? Mais assim. Aqui eu vou fazer com a cuscuzera. Então eu vou pegar essa cuscuzera aqui agora, gente, ó. Vou botar o cuscuz aqui dentro. Tá? Minha água já tá fervendo, ó, pra adiantar. Eu já coloquei o cuscuz aqui, tá? Porque não dá pra filmar e colocar, gente. Eu vou parando, pausando. Então agora ali dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha aqui, tá, gente? Pra acertar direitinho. E vou botar o que ali dentro, gente? Eu vou botar queijo, tá? Gente, coloquei duas fatias de queijo. Tem presunto aqui também, mas eu não vou colocar não. Pode colocar presunto, vou colocar várias coisas, tá? E aí, gente, agora eu vou botar esse restante por cima, tá? Vou colocar a minha cuscuzera aqui, ó. Ela encaixa direitinho em cima, gente. Aqui embaixo já tá cheio de água, tá? E vou botar o resto do cuscuz aqui em cima agora, ó. Vamos lá. E aí, gente, eu vou dando uma apertadinha pra ajeitar ele, pra ele ficar bonitinho depois no final. E, gente, eu apertei bem, tá? Ui, gente, nossa, embaçou. Daí, gente, eu apertei bem, tá vendo? Pra ficar certinho, tá vendo? Porque na hora de desenformar, pra ele não ficar todo esfarelado, não. Aí, eu vou tampar aqui agora e vou deixar cozinhar por 10 minutinhos. Depois eu vou desligar, botar no prato e mostrar pra vocês. Gente, já tá quase pronto o cuscuz. Ó, tá cozinhando ainda, tá? Esperando que já tá quase dando uns 10 minutinhos. Tá virando um pouquinho aqui. Vou cozinhar mais do outro lado. Gente, olha só, o cuscuz, o que que acontece? Você pode rechear ele no meio de quê? Vou dar várias dicas pra vocês aqui, tá? O que que acontece? Por exemplo, na hora de você botar o cuscuz, você vai botar duas camadas. Igual eu coloquei ali. Eu não botei queijo no meio? Olha só, o cuscuz tá quase pronto. Vou dando uma dica pra vocês. A gente, eu parei, né? Porque o cachorro tava latindo muito. Como eu falei, gente, por dentro vocês podem colocar vários recheios, tá? Mas tudo cozido. Por exemplo, você vai botar a primeira camada de cuscuz na panelinha ali. Aí você coloca no meio. Você pode colocar linguiça já, frita, gente. É carne moída, frita, temperada, né? Bacon frito, frango frito. Pedacinhos de peito de frango, assim, né? Frango desfiado. Tudo já temperado, gente. Se vocês botarem cru ali, sem tempero, vai ficar horrível. Tem que ser tudo temperado. Sobrou do almoço, o frango, o bacon, a linguiça, o camarão. Né? Você mistura ali. Coloca no meio ali, no centro ali, onde que eu botei o queijo. Não mistura tudo, não. Coloca só ali, no meiozinho. Que na hora que você virar ele aqui, quando você abrir no meio, o cuscuz vai tá aquela parte maravilhosa no meio. Também, gente, vocês podem colocar a carne seca, né, gente? Também já cozida, temperada. Tudo tem que ser cozido e temperado, tá? Tudo que eu falar aqui. Vocês podem colocar ali no meio, gente. Também cozinhar um ovo separado e colocar ali no meio o ovo cozido. E depois colocar o resto do cuscuz por cima e tampar e deixar cozinhar. Vai ficar bom. Tem que ser cozido. Igual, por exemplo, vocês podem colocar... Ah, não tem nada aqui na minha casa. Então, o que vocês vão fazer? Tem uma sardinha? Escorre aquela água da sardinha bem escorrida na peneirinha. Não deixa com água. Coloca aí no meio. Tem atum? Coloca atum. Escorre a água. Espreme ele um pouquinho, né? Deixa eles mais sequinhos. Ah, não tem nada. Tem cenoura. Rala uma cenoura bem fininha, gente. Mistura aí no cuscuz. Crua. A cenoura pode ser crua, porque ela é bem fininha. Ela vai cozinhar só nesse vapor, porque ela cozinha fácil, raladinha. Bem fininha. Aí vocês picam tomate. Aí vocês picam cebola, cheiro verde, né? O que tiver aí, vocês colocam aí no meio. Pimentão. E bota pra cozinhar aí, gente. Vai ficar uma delícia também, tá? Se não tiver nada também assim disso, só tomate, cebola, faz um vinagrete. Faz o cuscuz, depois bota o vinagrete ali, um pouquinho de vinagre do lado, entendeu? Aí não precisa de colocar pra cozinhar. Se você gosta de vinagrete, é uma opção. Um ovinho frito por cima. Tá quase pronto já, tá? Aí, gente, se tivesse aqui em casa milho verde, azeitona, legumes em conserva, sabe? Eu colocaria aqui no meio, mas não tem. Eu amo a azeitona, gente. Só que a minha acabou, né? Porque quando eu compro, já acabo com tudo, gente. Então, gente, olha só. Tem esse molhinho aqui que pode jogar por cima. Você pode jogar ketchup. Tem esse molhinho aqui que o meu espiruama. Tá vendo? Tem mostarda? Não sou chegada em mostarda, não. Com os filhos, eu compro isso tudo, gente. Então, gente, acho que já tá pronto já. Já deu tempo, né? Vamos abrir pra ver como é que ficou. Já passou de 10 minutinhos. Deixei mais um pouquinho, porque eu gosto de mais cozidinho. Também vocês podem fazer o quê, gente? A opção doce, tá? Que é tipo assim. Vocês podem colocar no meio. Quem gosta de doce, tá? É... Colocar goiabada, gente. Eu, particularmente, meu marido fez com queijo e goiabada. Fica bom? Fica assim. Só que eu acho um pouquinho enjoativo. Meu marido adorou. Pra quem gosta de coisa bem docinha. Ou vocês botam creme de leite condensado por cima depois de pronto. Aí vocês não colocam sal. Aqui, gente, é um doce de banana caramelizado, tá vendo? Então, quer dizer, doce de banana no meio também. Pra quem gosta. Ou banana mesmo comum, gente. Não tem nada, vocês colocam banana. Quem gosta de banana, mel por cima. Gente, mel mesmo com queijo. Hum, gente, o mel eu amei, tá? Com leite moço. Eu não experimentei com esse leite condensado aqui, na verdade. Nem com a banana. Só o meu marido, que ele já fez aqui. Mas que a goiabada com queijo fica bom. Fica um pouquinho enjoativo. Bota um pouquinho em goiabada. Ele também com queijo, com mel. Por cima, gente, hum, essa daqui eu indico, eu amo. Se vocês gostam de mel. Agora eu vou virar aqui, gente. Vamos ver como ficou. Abrindo. Desligando. E virando. Tirando, gente. Virando. Vamos ver se vai dar certo. Gente, olha só isso. Agora vocês pegam um pouquinho de manteiga. Essa manteiga aqui é de garrafa. E joga por cima. Vê, gente, tá acabando, né? Joga um pouquinho de manteiga por cima. Aí vocês colocam o molhinho por cima, tá? Tem esse molhinho aqui também. Gente, mas na verdade, vocês sabem o que eu vou colocar aqui por cima? Um ovinho frito. Pera aí. Olha, meu ovo tá agarrado. Um ovinho frito, gente. Na verdade, vai ser um ovinho frito que vai acompanhar. Ai, vai cair a bolinha do meu cuscuz. O meu cuscuz. E aí eu vou jogar depois o quê, gente? Os molhinhos por cima, né? Hum! O que vocês acharam, gente? Se gostaram, inscreve no canal, dá um joinha no canal. Tchau! Tchau!